A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. Tá errado aqui! Olha lá! A bola! A bola! Boca! Boca! Vai no chão! Vai, vai! Vai! Vai, vai! Vai! Boca! 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 Ô, ô, ô! Ficou! 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 Vamos lá ver! Ficou! Ficou! Atenção Opa, para trás Vinícius. 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 Vem cá, vem cá, vem cá Boa aí, boa aí Aqui é meio, viu? Aqui é meio, já como vai Boa aí, boa aí Deixa eu ir lá, voa aí Boa aí, voa aí Boa aí Ricardo na boa, Ricardo na boa Vem! 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 Vem, Júri! Vem, Júri! Vem! Manda Kiko! Manda Kiko! Segura aí! Segura! Sobe! Segura! Sobe! 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 O outro! Sobe! Chega, Júlio! Chega, Júlio! Chega! 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 O que você acreditou, o que vai? É o máximo. Vem, vem! Patrícia! Aplausos 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 Tempo aí, prossil Pessoal Tempo é Isso Aplausos 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 O que é que é que é? Se eu for na obra, se não, bate no final. Eu não fechei não. Se eu gostei. Falta a música. Fica nessa piscola. Fica nessa piscola. A vocês! Lucas, Lucas! Mande você! Mande você agora! Vai dessa agora! Mas você agora! Ei! Que coa pro sinal? E agora, caralhau? Vai, o cara tá no chão, tem que parar o jogo悟ão! O cara passa e toda hora fala a mesma coisa. O cara passa e toda hora fala a mesma coisa. O cara passa e toda hora fala a mesma coisa. O cara passa e toda hora fala a mesma coisa. O cara passa e toda hora fala a mesma coisa. O cara passa e toda hora fala a mesma coisa. O cara passa e toda hora fala a mesma coisa. O cara passa e toda hora fala a mesma coisa. O cara passa e toda hora fala a mesma coisa. O cara passa e toda hora fala a mesma coisa. O cara passa e toda hora fala a mesma coisa. O cara passa e toda hora fala a mesma coisa. O cara passa e toda hora fala a mesma coisa. O cara passa e toda hora fala a mesma coisa. O cara passa e toda hora fala a mesma coisa. E aí Mais um, mais um E aí Sai daí, sai daí E aí E aí E aí Vai, vai Essa bola não pode entrar Aos costas, a gente, aos costas, a gente Bora, bota, bota Chega, chega agora, chega agora Agora você, o jogo é o jogo Qual o número da volta? Oito Oi, professor É dois lances, essa é dois lances Me avisou Bicu Deixa ele, deixa a banda Bicu, pega o Bicu Bicu, pega o Bicu Cartão amarelo e muda a base Onde parou o jogo Doutor, parou o jogo e não amarelo o feno, velho Onde parou o jogo e não amarelo o feno, velho Onde parou o jogo Onde parou o jogo e não amarelo o jogo Onde parou o jogo e não amarelo o jogo Onde parou o jogo e não amarelo o jogo E aí, pô! Cadê o critério, hein? E aí, pô! 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 Vem, migul, migul! Vem, migul, migul! Vem, manda a minha amareta! Toma no cu! Bora, bora, bora! Subspeção errada! Ah, ele tomou amarelo, vissora! Número 4, entrou! Ele tomou amarelo, vissora! Tomou amarelo, pô! Errada a conta, vissora! Entrou fora da zona de subspeção! Entrou fora da zona de subspeção! Aqui, vissora! Tá aqui, vissora! Tá chamando você! Toda hora é ela, vissora! Entrou fora da zona de subspeção! Vamos embora, senhor! Não, ele entrou aqui! Qual é a zona aqui? Não tem marcação nenhuma! Só um lugar que eu tô lá! E aí, pô! De forma errada, senhor! Não tem marcação nenhuma ali! Ele entrou ali, ó! Entendeu? Ele ainda está na zona de subspeção! Entrou tremular direita ainda! Ele está na zona de subspeção! Ele está na zona de subspeção! Ele tem que fazer uma área de subspeção! Ele está na zona de subspeção... Eu acho que isso é uma... Você pode tá com a parte de subspeção! O cara vai se fazer de idiota com a vez de coita que você não entendeu o que você tá falando O Rafael disse que é nessa área aqui ó Amigo, você tem que ficar do banco pra lá, tá? Não, aqui, aqui Aqui é a área do jogador, não vou assinar a técnica A tua área é pra lá, amigo Aqui que é o jogador Vamos, vamos Vai embora Agora tu vai Agora tu vai Vai aí mesmo Oi, oi Agora tu vai Aqui é o vermelho pro oito DVD, DVD maloca Coletivo Manda mais DVD Cabeça Penda mais DVD Aparece Penda mais DVD laundati Aparece Ainda mais DVD Ainda mais DVD Rapaziça Aparece 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 Pararece Aparece 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 É, o DPD! É, o DPD! É, o DPD! De volta no baú, a gente! Atenção, bora! 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 Bora! Atenção, 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 bora! Atenção! Puxa! Atenção! Atenção, bora! O Américainhos! Atenção, bora! N offrito! Três pra dois! Três pra dois! Vem maloca! Vem maloca! Vai lá! Vai lá! Vai bola! Um minuto só, um minuto só, um minuto só, um minuto só. Entra lá, entra lá no segundo palco. Vai lá! Vem maloca! Vem maloca! Vem maloca! É só um passo pra trás, por favor. Obrigado! Boa Ricardo, boa Ricardo Tira pra caralho Valeu, valeu Tira pra caralho